O que era para ser um aterro sanitário instalado na localidade de Valparaíso não atende a pré-requisitos básicos ambientais. A negligência na execução do projeto gera transtorno, dor de cabeça e coloca em risco a saúde dos moradores. A repórter Janaína Costa foi conferir de perto essa situação. A coleta de lixo, que deveria ser um alívio, se tornou um transtorno para as mais de 200 famílias que moram no povoado Valparaíso, que há quase 10 anos tem na vizinhança um lixão a céu aberto, onde é descartado todo o lixo da cidade. Qualquer coisa que tem a gente acha que é do lixão. O enturubu que tem no açude, antigamente esse açude era só para a gente cuidar das coisas, lavar roupa, beber. Hoje em dia, nada. Dona Zélia, que mora a poucos metros do lixão, relata que é frequente a queima de resíduos e devido à fumaça acabou adquirindo problemas. Eu sempre senti a falta de ar. E só foi depois que colocaram esse lixão, porque eu não tinha esse problema não. Eu já dei sinusite só por causa dela, depois que botaram esse lixão. Aí agora é tudo no mundo, eu estou sentindo. Ao chegar no lixão, a nossa equipe flagrou um caminhão com trabalhadores sem os equipamentos básicos de segurança. Durante o descarte do lixo, todo o material é jogado, sem nenhuma medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. No local, também encontramos pneus amontoados e com acúmulo de água. Um cenário perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue e chikungunya. A família aqui sempre, quando vê alguma lata, alguma coisa, a gente pega, vira para não encher d'água. Tudo a gente fica naquela preocupação. Aí a gente pede à autoridade que eles tenham que tomar providência. Por dia, cerca de 100 toneladas de lixo abastecem o local. Aqui é fácil encontrar animais e humanos disputando espaço, procurando no lixão uma forma de sobrevivência. Um lixo valioso que se transforma em renda extra nas mãos do seu Valdir, que trabalha no local em busca de materiais recicláveis. O catador revela que, além dele, os filhos também dependem do lixão. Enquanto ele joga desperdício, joga fora, a gente ganha um dinheiro. A secretária do meio ambiente explica que existe uma empresa privada responsável pelas irregularidades do lixão e que a cidade deveria ter um aterro sanitário. Segundo ela, o poder público já vem desenvolvendo planos para solucionar os problemas dos moradores do Valparaíso. Nós temos dois planos a executar. O primeiro plano a executar é o PRAD, que é o plano de recuperação de áreas degradadas. Inclusive, esse primeiro plano se encontra na Procuradoria do Estado. Aí depois, nós temos o segundo plano, que é a preocupação de fazer um consórcio para ter a recuperação do lixo total, não só um lixo específico. É uma indústria de lixo e seria um consórcio. Mas se a macro-região não fizer e não aderir ao plano, eles estão trabalhando no sentido de que essa usina venha, pelo menos especificamente, para PICOS. Quem vê a família crescendo ao lado do problema, às vezes não consegue nem dormir à noite, preocupada com o risco de toda essa exposição. A gente tem medo, a gente tem os netinhos, tem sobrinhos, tem tudo, né? Uma situação complicada a gente vai acompanhar, né? Como é que vai ficar essa situação do lixão? Realmente tem que ser regularizado. Essas famílias têm que viver, né? E têm que estar num local. Então, vamos lá.